Música O elenco havaiano se reapresentou nesta tarde de segunda-feira aqui no estádio da Ressacada. A equipe tem estreia diante da torcida no dia 18 de janeiro, nesta quarta-feira, contra o Camboriú. Sobre o adversário, a análise é de respeito pelo oponente, mas a ordem é uma só, vitória diante da torcida. A gente respeita muito o Camboriú, a gente vem de um resultado negativo na estreia do campeonato, então a gente precisa vencer, respeitando muito o adversário, mas dentro da nossa casa a gente tem que entrar para vencer o jogo. Na temporada passada, a presença da torcida no estádio da Ressacada foi uma força a mais dentro de campo. Os atletas aguardam esse mesmo apoio em 2023. A gente, na minha primeira passagem aqui, a torcida estava muito junto com o grupo, era uma coisa muito bonita de se ver. Muitos jogadores já me falaram que ano passado a torcida encheu todos os jogos praticamente do campeonato brasileiro e do estadual, e a gente espera que possa continuar esse ano aí, essa sintonia time com torcida, torcida com time. É a estreia do Alex em casa, é a estreia de novos jogadores, novo elenco, é diferente do ano passado, a gente espera que eu poder contar com o torcedor, com o apoio do torcedor aí, que possa vir nos conhecer novamente, né, possa conhecer o nosso trabalho agora desse ano e possa nos apoiar. Tenho certeza que vai encher o estádio, vai estar a presença de todo mundo aí, vai fazer aquela festa que sempre fez. É estreia e reestreia também, né? Estreia e reestreia, alguns jogadores reestreando, eu voltando para casa novamente, espero poder ter a mesma sorte que eu tive no passado. A equipe ainda tem mais uma sessão de treino na tarde desta terça-feira, dia 17 de janeiro, e logo após as atividades, se concentram para a partida, que acontece às 9 horas da noite, no dia 18 de janeiro, quarta-feira, contra o Camboriú, aqui no estádio da Ressacada. Eu sou André Palma Ribeiro, informações oficiais do Leão da Ilha, somente aqui na TV Havaí.